Sente o grave do Mega Batidão Oficial Olha, 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 olha quem eu trobei na pertinha Um contatinho antigo que me viu com a sua amiguinha Nunca mais falou comigo, tu tá muito estressadinha Calma, calma, queque Eu tô sendo bem sincero, Rick fala na verdade Eu nem lembro de você, mas meu piro tá com saudade Ele bate, bate na cueca, ele bate Doido pra poder comer uma buceta de qualidade Ele bate, bate na cueca, ele bate Doido pra poder comer uma buceta de qualidade Me bloqueou de tudo, que que aconteceu? Mania dessa menina, ciúmes do que nasceu Deixa ela com a sua amiga, porque as duas se entendem Uma combina com a outra, mesmo sendo diferente Ela vai pra trás, outra vai pra frente, ela vai pra trás, pra frente O saco adora direto, tem que ter o bumbum potente Ela vai pra trás, ela vai pra frente, ela vai pra trás, pra frente O saco adora direto, tem que ter o bumbum potente Quer parar de enrolar? Falou que quer sossegar Que se rola um evento, pra sua amiga não chamar Mas não dá, não dá, não dá, não dá Tenta ficar em casa, mas o evento é o bumbum Não dá, não dá, não dá, não dá Tenta ficar em casa, mas o evento é o bumbum Morava nos Estados Unidos, nossa, que menina chique Veio pro Brasil e só escutei MC Vou chamar pra conversar, já que ela gostou do Pink Hi Q, what's your name? My name is MC Very beautiful, vou comer só a Jota Pink Hi Q, what's your name? My name is MC Very beautiful, vou comer só a Jota Pink Mas não dá, não dá, não dá, não dá Tenta ficar em casa, mas o evento é o bumbum Não dá, não dá, não dá, não dá Tenta ficar em casa, mas o evento é o bumbum